Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, olhem só, trago aqui novidades. O aplicativo Caixa Tem já está oferecendo a função cartão de crédito. Então, você pode estar solicitando o seu cartão de crédito sem anuidade. Já está disponível aqui conforme o mês de nascimento para você enviar os seus documentos e em seguida eles vão fazer uma análise e vão liberar posteriormente um cartão de crédito para você. Então, aqui pessoal, clicando na opção cartão de crédito vai aparecer aqui algumas informações, atualize o seu cadastro. Nesse caso aqui, eu já enviei toda a minha documentação para que eles façam análise e vai aparecer o seguinte. Obrigado pelas informações, agora é só aguardar. Quando a análise for concluída, você receberá uma notificação aqui no Caixa Tem. Fique tranquilo, não precisa procurar uma agência. Então, gente, quando eles concluírem essa análise, vai estar aparecendo aqui para você a opção para você solicitar o cartão de crédito. Vai aparecer o seguinte, quero meu cartão Caixa Tem com anuidade zero. Para contratar, siga as instruções, é bem simples. Então, você vai enviar os seus documentos, eles vão fazer uma análise e em seguida vai aparecer aqui a notificação para que você possa solicitar o cartão de crédito. É zero anuidade, você não vai pagar nada para adquirir esse cartão. Tem algumas pessoas que já estão sendo aprovadas com limite satisfatório. Tem gente que está recebendo limite de mil reais, de mil e cem reais. Então, você pode estar fazendo aí a solicitação dentro do aplicativo Caixa Tem. Ok, pessoal? Assim que eu tiver mais informações, se eu conseguir aqui ser aprovada nesse cartãozinho, eu vou estar trazendo aqui outro vídeo para vocês. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo também com mais pessoas. Até a próxima e fiquem com Deus.